Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje, com aquele vídeo tradicional, mesmo sendo domingão, estamos aqui com o vídeo o dia depois do jogo pra trazer as informações, pra trazer a repercussão de fato e pra trazer tudo sobre a patídica, nem é patídica, né? Mas, patídica e pífia, que eu quis colocar as duas juntas, partida do São Paulo ontem no Maracanã. Vamos falar um pouco sobre demissão de Rogério Senna, limpa no elenco, contratações, lista! De agora tem lista de 100 nomes agora! Agora acharam a lista de 100 nomes que o São Paulo está monitorando! É brincadeira? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Começando com a repercussão ainda do jogo de ontem, a derrota que o São Paulo perdeu, de forma acachapante e humilhante pro Fluminense, o time do São Paulo que tomou 3 gols em 13 minutos, lembrando que o São Paulo toma 1 gol, 1 gol com menos de 1 minuto do segundo tempo, né? Enquanto o São Paulo tentava voltar do intervalo, o Fluminense já empatava o jogo. Mas isso aí são coisas que só acontecem com o São Paulo, não é mesmo? Enfim, falando sobre a coletiva do Rogério Senna ontem, mais uma vez, uma coletiva completamente desconexa da realidade. O Rogério Senna tem sido marcante por dar boas coletivas. Ontem, ele não fez uma coletiva muito legal. Focou na questão do fizemos um bom primeiro tempo, tivemos oportunidade de fazer mais gols, fizemos um bom primeiro tempo, tivemos oportunidade de fazer mais gols. E acabou que não vendo e nem falando, e muito grave, nem assumindo a própria culpa e também nem assumindo a responsabilidade pelo resultado ridículo de ontem. Assume culpa também que não é muita do Rogério Senna como treinador. Como jogador, ele fazia bastante, inclusive assumiu a bronca na final da Libertadores, que falhou e falhou mesmo. E ele chegou e falou sobre isso. Mas como treinador, dificilmente assume alguma coisa, não é mesmo, seu Rogério? Ontem, você, também ontem, não tem repórter para ter um pouco de culhão e te perguntar o porquê você improvisou um zagueiro de lateral e um lateral esquerdo de lateral direito. E também, a gente não fica sabendo o porquê dessas escolhas. Agora você não tem lateral para o próximo jogo contra o Wink, vai conseguir fazer o que você mais gosta, né? É tudo improviso. Então, vamos improvisar, já que você adora esse tipo de jogo, né? Ou o tipo de como você enxerga o futebol. E aí a pergunta que fica, a demissão do Rogério seria algo extremamente necessário? Uma limpa no elenco seria algo extremamente necessário? Uma limpa no elenco é claro que é necessário. O São Paulo precisa de, como dizem, né? Um fator novo, precisa de oxigenação nesse elenco e não só no elenco. Infelizmente, está cada dia mais difícil defender o Rogério Senna, porque você tenta defender o indefensável. Assim como esse elenco, que, desculpa, é um elenco caro e fraco, é um elenco caro e ruim, é um elenco caro e pipoqueiro, é um elenco caro e sem vergonha. Ah, mas você está generalizando? Sim, estou generalizando. Se a gente for colocar aí na questão global do time, que global é uma palavra muito bonita, uma global ali do mundo do São Paulo, O São Paulo ontem só foi o que tem sido na temporada. Ah, mas chegamos na final da Copa Sul-Americana. Chegamos na final da Copa Sul-Americana com as carças na mão e também batendo pênaltis contra times que serão rebaixados no Campeonato Brasileiro. Se isso pra você é bom, chegamos na final, concordo, né? Mas pegamos um time minimamente, minimamente organizado e não vimos a bola. O jogo da Copa do Brasil, vamos tirar a questão aí do erro de arbitragem, né? Que teve ou não, ninguém provou nada, então não sei dizer se teve. Mas o pênalti que o Veiga perdeu, né? Colocou a gente de volta na competição, não é mesmo? Isso a gente sabe. Então assim, tem coisas que vêm pra mascarar, tem coisas que vêm pra maquiar. E infelizmente é isso. Se de repente o São Paulo se classifica pra Libertadores, aí todo mundo presta, Hugo? Não, não, ninguém presta. Segue ainda ninguém prestando. Ah, mas você vai entrar nessa história de que perdeu é ruim, ganhou é bom? Não. Ganhou é ruim também, perdeu é ruim também. Porque a gente vem falando aqui que o elenco do São Paulo é ruim e caro. Quinta maior folha. Como é que você gasta a quinta maior folha da competição e hoje está atrás do América Mineiro, podendo ficar atrás do Fortaleza? As chances do São Paulo ir pra Copa Libertadores já não dependem mais dele. Hoje, hoje, entendam, entendam, entendam uma coisa. Hoje, o São Paulo não depende mais dele pra ir pra pré-Libertadores. Nossa, não, não, a gente não depende mais de nós. Porque se o América ganhar os dois jogos, estamos fora. Não depende mais da gente. O São Paulo vai jogar contra o Inter não é pra ficar vivo. O São Paulo vai jogar contra o Inter na dependência de resultado. E se o Fortaleza ganhar hoje, nós temos que torcer contra dois times. Vocês ainda acham que esse time merece ir pra Copa Libertadores? Esse prêmio, teoricamente, não merece estar na mão desse elenco. Merece estar na mão desse torcedor. De nós, torcedores. De você que vai no Morumbi, você que não vai no Morumbi porque mora longe e também acompanha o seu time todo jogo. Nós merecíamos o título da Copa Sul-Americana. Nós merecíamos um desempenho melhor. Nós merecíamos um elenco melhor. Nós merecíamos um treinador melhor. O Rogério Senne, que, como eu disse, às vezes parece que é o treinador da gambiarra. Agora, adora uma gambiarra e tem uma dificuldade tremenda em ler o jogo. Até parece que ele tá lendo a teoria do Carlão, né? Pra quem acompanha o pé da Letícia. Mas não. É só uma leitura simples e básica do jogo. O que falta pro seu Rogério Senne? Ontem ele tomou um nó do Fernando Diniz. Ah, então você tá admitindo que o Diniz... Ele não tá admitindo nada. Só admiti que o Rogério Senne perdeu pro Diniz ontem. E perdeu mesmo. O Diniz ontem fez o que ele sempre fazia no São Paulo. Então, atentem. Tira um zagueiro que tá amarelado. Deixa com um zagueiro só. Ficou só o Manuel. Colocou o Natan, jogador mais no meio. Recuou um pouquinho o André, que tem uma boa saída de bola e com velocidade. E foi pra cima do São Paulo. Coisa que ele fazia no São Paulo muito. Fez muito isso. Quantas vezes a gente já não viu o Fernando Diniz terminar o jogo com um zagueiro. Teve jogo que ele terminou sem zagueiro. Né? Enfim. Mas, aí a questão a gente volta pro nosso Rogério Senne. Que é o nosso treinador hoje. Dificuldade em ler o jogo. Dificuldade de fazer o simples. Dificuldade de entender os jogos. Entender os seus adversários. Rogério Senne não precisa ser autoral. Rogério Senne, você não é o inventor. Por isso que te apelidam de professor Parnal. Ou de Parnal Senne. Porque você não é esse inventor. Você não vai inventar o futebol. E você não vai achar uma tática. Você não vai tirar da cartola. Ou do seu caldeirão. Você não vai formular um novo jeito de jogar. De uma hora pra outra. Não é assim que funciona o futebol. Se você for pegar todas aquelas questões. De como o guardiolismo mudou o futebol. O guardiolismo não mudou o futebol. O guardiola segue apenas o que faz. O que fazia o Tele Santana. Palavras não são minhas. São do próprio guardiola. O Abel Ferreira. Outro também que acaba tendo como mestre, o mestre dos mestres, o Tele Santana. Mas o nosso treinador, que é ídolo do São Paulo, assim como o Tele Santana, prefere ser do estilo ossório. O Rogério prefere ser do estilo Bielsa ou apenas do estilo Senni mesmo, porque ele gosta de ser o Van Gogh dos treinadores. Sempre dá aquela sua mão, aquela sua clássica. Quem sabe o Rogério Senni não seja o Rogério Grambel tentando inventar o telefone, não é mesmo? Ou de repente Rogério Edson, não do Nascimento, mas o Thomas, para inventar a lâmpada, a eletricidade. São coisas que a gente às vezes fica pensando. Às vezes, seu Rogério Senni, sair para almoçar fora num domingo com a família, comer um churrasco, essas coisas, é interessante. O problema todo é que, durante a semana, um arroz, um feijão, um bife, acaba te sustentando bem e te dando energia para trabalhar durante toda a semana. Você quer sempre fazer a culinária diferente. Você sempre acha que é um master chef. Ou melhor, o Rogério sempre acha que é um chef de cozinha com várias estrelas Michelin, como é aqui no Brasil a Helena Riso, como é lá fora o Gordon Ramsay, por exemplo. Esse é o problema do Rogério. Querer ser o autoral, querer ser o melhor, ou como diria o Cristiano Ronaldo, o melhor. Querer ser aquele que dá a sua pitada e, quando dá a errada, não assume. Apenas mostra, fala, olha, nós tivemos aí um primeiro tempo interessante. É só isso. Quer fazer o novo, quer fazer o diferente, mas não consegue sequer, sequer, consegue fazer uma autoanálise e uma autocrítica. Aí fica difícil, né, seu Rogério? Talvez pelo seu ego. O ego, às vezes, atrapalha e muito. E você está sendo sabotado e derrubado pelo seu ego. Hoje, Rogério, você faz mal para o nosso São Paulo. Então, hoje, Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Léo, Pablo Maia, Igor Gomes, Reinaldo na direita, Wellington na esquerda, Patrick, Caleri, Luciano, esses jogadores têm feito mal a nós, torcedores. Hugo, mas todos eles é o que aparenta. Infelizmente, precisamos de uma limpa no elenco, precisamos também de uma limpa, ou na cabeça do Rogério Senne, ou no próprio Rogério Senne. Porque é simples, você aí que está me acompanhando, se você não faz um bom serviço no teu trabalho, o teu patrão vai chegar e vai te cobrar. E se você seguir dando um resultado ruim, com certeza ele vai te trocar. Mas no São Paulo, não. Não tem cobrança. Você pode errar passes, você pode falhar em momentos decisivos, você pode falhar consecutivamente, você pode não alcançar os objetivos, que é ser campeão. Mas você vai continuar no São Paulo. E também não vai ser cobrado. Por isso, o Reinaldo quer renovar. Por isso, o São Paulo vai pedir a renovação do Rafinha. Por isso, os jogadores hoje, de baixa qualidade, de baixo rendimento, sonham em jogar no São Paulo. Enquanto o São Paulo, enquanto parte da torcida, enquanto alguns da diretoria seguirem com esse pensamento de, pelo menos, ele não atrapalha, mas era um bom jogador, igual querem trazer o Edenilson com 128 anos, Esse vai ser o São Paulo, por mais um bom tempo. Está na hora de oxigenar o São Paulo. Está na hora de oxigenar a diretoria. Está na hora de oxigenar a comissão técnica. Está na hora de mudança no São Paulo. Seja mudança aqui ou direta no campo. Agora, a gente precisa ver o que essa diretoria vai fazer. Mas fiquem tranquilos. Começou a circular a lista do Rogério Senne. O listão sem nomes que o São Paulo está averiguando. E desses sem nomes, tem aí o goleiro John, tem aí o próprio Agostinho Rossi, que pediu 900 mil reais para renovar, para vir para o São Paulo. Tem aí os amáveis do Fortaleza, Ronald, David e Juninho Capixaba, e também o Romarinho. Os amáveis do Rogério Senne lá no Fortaleza. O Rogério Senne ainda não conseguiu desligar, não conseguiu cortar o cordão umbilical com o Fortaleza. Quem sabe o sonho dele é treinar o Fortaleza. Já que tem essa lista, Senne, coloca o Voivoda, de repente. Ou, de repente, coloca o Eduardo Cudê nessa lista. Também, de repente, você pode pedir um treinador nessa sua centésima lista. Ou na sua lista centenária. Deixe seu like, se inscreva no canal. A mudança é necessária. Como vai ser? Aí a gente aguarda. Eu acho que não vai acontecer. Espero que aconteça. Tchau, nação.